Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Bicelli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre o dólar digital. Os políticos americanos, alguns políticos americanos importantes, querem impedir que a moeda digital aconteça de fato. E essa decisão pode impactar a nossa vida aqui no Brasil. Antes da gente começar a entender essa história toda, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Líder em Analytics. E também te lembrar que já está rolando o Innovators Under 35, Premiação da MIT Technology Review Brasil para os inovadores jovens do Brasil. Se você é ou quer indicar um inovador, vai lá em www.mittechreview.com.br. Procura o menu do Innovators Under 35, porque a gente quer receber essas aplicações. Rafael Coimbra, me diz como a percepção das moedas digitais, as CDBCs, Central Bank Digital Currencies, essa percepção mudou ao longo do tempo e por que isso acabou se tornando uma questão política. André, o que tem acontecido no mundo é um movimento de várias nações, o Brasil é uma delas. O último relatório que eu vi sobre esse assunto estava ali com mais ou menos 100 nações ou pesquisando, ou desenvolvendo, ou já com a sua moeda digital oficial, ou seja, a gente está falando aqui de um criptoativo, mas aquele que é emitido pelo Banco Central valendo. Então já tem isso rolando há algum tempo. Os Estados Unidos estão muito para trás. O Brasil, por exemplo, já está na fase de piloto. E nos Estados Unidos, que ficaram também para trás de uma corrida de meios de pagamento. Só agora eles têm o PIX nacional lá, que foi até apelidado vergonhosamente de Fed Yesterday, fazendo uma brincadeira ali, dizendo que o Banco Central norte-americano chegou atrasado. Só essa semana eles estão lá lançando o PIX deles. Só para a gente lembrar, o nosso PIX é do segundo semestre de 2020. Então eles estão três anos atrasados em relação ao Brasil. O Brasil, diga-se de passagem, sempre está na ponta quando o assunto é dinheiro e sistemas digitais. Fato é que agora começa lá uma discussão um pouco mais séria nos Estados Unidos e tem uma divisão. Tem, obviamente, aquelas pessoas que já entenderam que o movimento é esse, não tem volta. O dinheiro digital veio para ficar. Isso traz uma série de vantagens, de facilidade, de desburocratização e de redução de custos. Mas há uma parcela de políticos norte-americanos que entendem que isso pode ser um risco. Por quê? Uma vez que o dinheiro vira digital, existe, sim, o fato, a possibilidade de alguém interpretar essas informações. O dinheiro da nota, uma vez que ela vai circulando por aí, e bandido gosta de dinheiro vivo por conta disso, porque uma vez na mão ninguém sabe para onde vai e de onde veio, mas uma vez que ele se torna digital, isso é mais facilmente controlável. E aí há o temor, por parte de alguns políticos, de que o governo poderia exercer algum tipo de vigilância sobre a circulação do dinheiro. O que me parece, nesse momento, um pouco meio exagerado, porque isso já acontece de fato. Então, nos Estados Unidos, só para a gente pegar alguns números, em 2016, o dinheiro, nota, moeda, equivalia só a 31%. O resto do dinheiro é aquele que se vê no banco em forma digital, que, por sua vez, pode ser rastreável, identificável, obviamente, espera-se dentro da lei. Mas os bancos e o Banco Central têm determinadas informações porque o dinheiro já circula de forma digital. E aí, só para dar essa referência, em 2016, então, era de 31% do dinheiro circulando em moeda viva, cash, nos Estados Unidos, e em 2022 já tinha caído para 22%. Ou seja, vai acabar o dinheiro de papel ou a moeda. E ele já é digital. Então, me parece um pouco exagerado dizer que só agora, com uma moeda de um banco central, isso aconteceria, essa possibilidade de uma vigilância, de, inclusive, um cerceamento. Há quem diga que o governo vai, eventualmente, ter um poder na mão de bloquear contas, de bloquear pagamentos. A pessoa vai comprar ali uma bala e o governo, por algum motivo, vai bloquear. Existe esse temor, na minha avaliação, um pouco exagerada. É claro que existe esse risco. É claro que tem que ter essa discussão. Mas não vejo tanta diferença do que já é hoje em dia. Obviamente que uma moeda emitida pelo Banco Central daria um pouco mais de poder, vamos dizer assim, de exercer algum tipo de vigilância ou controle. Mas é aquilo que a gente diz. Em países desenvolvidos, em países onde existe uma discussão democrática e de direitos que devem ser preservados, como no caso dos Estados Unidos, eu acho que isso dificilmente aconteceria. É bom a vigilância, é bom a discussão, mas me parece exagerado. Aros, a gente olha para esse cenário que o Rafa descreveu, evidentemente dá para tirar aprendizagens. De que maneira a gente, aqui no Brasil, pode aprender o que está funcionando, o que não está funcionando, quais são os argumentos a favor e contra a essa comparação com o dinheiro digital emitido pelo governo e as demais redes de criptomoedas descentralizadas? Bom, primeiro, a noção das liberdades individuais, dos direitos dos usuários. Esse argumento de que tudo pode ser rastreado e que esses dados vão ser monitorados, etc. Esse assunto é levado ao limite e é muito importante que seja. Acho que tem exagero nessa discussão sob certa perspectiva. Sim. Em que medida? Primeiro, que a tentativa de trazer as moedas digitais para dentro do ecossistema financeiro, dentro de um regramento estabelecido pelos bancos centrais, em acordo com as instituições que mantêm o sistema financeiro funcionando, é uma premissa importante para que não seja algo marginal. E só houve evolução do ponto de vista, do entendimento do que se trata o assunto. ativos digitais, porque houve um trabalho de gente séria para trazer isso para o centro de uma discussão em que é preciso regulamentar, é preciso encontrar respaldo dos órgãos reguladores, é preciso fazer com que, se houver necessidade de taxação, que essa taxação aconteça, porque daí o governo também se sente satisfeito para entender para onde tudo isso caminha. essa relação não se dá, portanto, de forma alheia aos interesses da sociedade. E aí, esse é um ponto importante. Agora, a gente precisa caminhar, e quando a gente faz uma recuperação histórica das várias iniciativas, muitas delas representaram voos de galinha, porque foram discussões que não englobaram todas as partes envolvidas. E aqui a gente não está falando só do Congresso, só do Banco Central. A gente está falando de um ecossistema muito mais complexo. A gente está falando de reguladores de outras áreas para além do Banco Central. Aqui no Limite, por exemplo, no Brasil a gente está falando sobre envolver a CVM, por exemplo, sobre envolver, enfim, um sem número de instituições para essa discussão. E quando a gente faz esse processo, que é o que a gente tem assistido nos Estados Unidos, com força, uma discussão que é técnica, ou pelo menos deveria ser, ela se torna objeto de uma discussão política, com textos que passaram pelas respectivas casas legislativas, que são proibitivos, antes de um entendimento do todo, a gente inviabiliza modelos. Então é aquela velha história do nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Acho que nesse caso o Brasil tem sido mais comedido e tem sido mais, talvez, menos passional, mais inteligente nesse processo, porque essas discussões têm acontecido em fóruns técnicos e só vão alcançar a dimensão da política mais adiante. Porque se a gente fizer esse processo, o Brasil inviabilizou a chamada economia colaborativa, ou economia compartilhada, o nome que a gente queira dar, quando a gente tentou tratar como iguais coisas absolutamente diferentes e, mais ainda, desconhecidas. projetos de lei que foram inviabilizando modelos econômicos sem que se entendesse o viés dessa nova modalidade para que fosse abraçada pelo todo. Então, a gente hoje tem discussões que se arrastam na justiça, não só no Brasil, mas vamos ficar com o Brasil como exemplo, para a equiparação trabalhista ou até mesmo o próprio enquadramento dessas empresas para taxação e afins. e tudo isso afasta o desenvolvimento de novos negócios, de novos modelos ou atrasa o que poderia surgir. Então, o grande aprendizado aqui é os Estados Unidos levaram essa discussão para o campo político. Tudo que a gente tem como referência do que faz barulho dentro desse tema está na política. Eu sou a favor, você é contra, os argumentos que sobram porque tal político se posicionou, isso foi levado para o centro das campanhas. Ou seja, é uma discussão política. que está ignorando aspectos técnicos importantes a partir dos quais sobram argumentos contra e argumentos a favor. E aí você começa a entender para onde caminhar. A política no meio desse processo ela só vai inviabilizar modelos. Se a gente concluir que não faz sentido ter uma moeda digital porque a própria utilização da moeda que a gente tem hoje já se dá pelos meios digitais, é um caminho. Ou não, precisamos das particularidades de um ativo digital para poder incluir pessoas que não estão bancarizadas, etc, etc. Aí beleza, também caminhamos para uma outra discussão. Mas os méritos disso tudo precisam ser antes de qualquer coisa técnicos. Os Estados Unidos escolheram a política com um embate de nós contra eles e o Brasil aparentemente conseguiu manter isso à margem da política ainda com uma discussão técnica e setorial. Rafa, diante das questões políticas, quero te perguntar o seguinte, teve um projeto feito em colaboração entre a filial de Boston do Federal Reserve, o Banco Central americano, e a Digital Currency Initiative do MIT. Tem lições para a gente aprender lá e além disso, de que maneira você enxerga que os formuladores de políticas públicas podem encontrar um equilíbrio entre a inovação por si só, a tecnologia das moedas digitais e as considerações políticas ao se explorar a implementação de uma CDBC? Eu acho que tem que muito na linha do que o Aris falou, André, de aspectos técnicos e aí o papel do MIT é muito relevante nessa área porque o mundo inteiro está tentando encontrar cada país o seu modelo. Então é importante que a gente diga também que não existe uma regra clara, um modelo único, cada um está tentando se descobrir. Então nos Estados Unidos, nesse momento, há testes, há testes de redes como aqui no Brasil e o interessante aqui no Brasil, só para o pessoal entender como por enquanto está desenhado o nosso real digital, ele não será um real digital como no caso da China em que o banco central chinês ele emite o yuan digital e aquela moeda ela vai direto para o cidadão chinês. Lá é uma relação mais direta, sem tanta intermediação bancária. No Brasil, o modelo desenhado até esse momento é o banco central emite um real digital para um banco, uma instituição financeira, então essas intermediações continuarão existindo e os bancos vão pegar esse real digital e vão tokenizar esse real digital, ou seja, os bancos vão ter a função de programar o dinheiro, eles vão dizer para que vai servir cada tipo de dinheiro, para que tipo de transação e essa relação se dará de cidadão para com bancos, mais ou menos como acontece hoje, só a única diferença é que em vez de uma nota ou uma moeda emitida lá pelo banco central, a casa da moeda, isso será feito por meio de tecnologia, redes do tipo blockchain, mas como eu disse, o Brasil está num piloto, está testando nesse momento, os Estados Unidos também estão testando o modelo deles e aí tem um além, André, porque o dinheiro digital não tem volta, a gente não consegue, para você também que está nos ouvindo, você consegue fazer uma compra online hoje em qualquer marketplace que você usa ou qualquer serviço para pedir comida, você consegue pagar em dinheiro pela internet, talvez algum serviço aceite que você pague ali na hora que o entregador chegue da comida, mas por exemplo, objetos, geralmente na Amazon, Mercado Livre, essas coisas, você não consegue pagar em dinheiro, então não tem volta, o mundo está indo para um comércio digital, para uma digitalização que exigirá que a gente precise cada vez mais desses serviços mais simples, sem burocracia e isso transborda para o mundo, hoje existe um comércio transacional de países com países e eu estou falando isso porque acabou de sair um relatório interessante do Fórum Econômico Mundial sobre interoperabilidade, ou seja, no momento em que os governos decidirem como serão os seus modelos, que podem ser diferentes, como eu estou dando alguns exemplos aqui, eles vão ter que se comunicar, como é que você vai transacionar uma moeda do Brasil com a moeda de um outro país. Deverão existir protocolos comuns para que um sistema se comunique com o outro, senão vai ser uma grande torre de babel financeira digital e obviamente ninguém quer isso, a gente quer fluidez, quer rapidez, velocidade, desburocratização e se possível com o menor preço possível, quem sabe até de graça, mas para que se consiga isso e a gente está falando aqui agora de tecnologia pura, é preciso que essas entidades, tanto as acadêmicas, os governos, as empresas privadas que farão parte desse processo, todo mundo se reúna e converse para que eles se acertem e no fim das contas o mundo caminhe para uma fluidez de dinheiro digital, seguro, obviamente, respeitando as leis de cada país. Aros, você falou anteriormente sobre inclusão financeira, como você entende que uma CDBC pode abordar essas questões relacionadas à inclusão financeira, privacidade, anonimato, especialmente quando a gente enxerga uma diminuição da circulação do dinheiro físico nesse cenário que o Rafa descreveu e as transações digitais aumentam. De que maneira você acha que isso vai impactar as questões de privacidade e de inclusão financeira e como isso deve impactar o Brasil? A gente tem um desafio aqui primeiro que é o da confiança. E esse desafio ele é comum à CDBC e ele é comum aos meios de pagamento digitais. É preciso confiar no Pix para usar esse modelo. Em tese ele é o mais simples que se pode ter atualmente. Você digita lá um código, o valor e pronto. Confirmou e acabou. quando a gente fala sobre as moedas digitais dentro do modelo que a gente tem hoje é preciso um entendimento de alguns processos e a consciência sobre algumas etapas desse universo que talvez boa parte das pessoas ainda não tenham clareza sobre o que se trata. E por que não tem clareza? Porque essas pessoas sequer foram incluídas boa parte destas que a gente coloca nesse pacote dos desbancarizados elas não estão desbancarizadas somente porque elas não têm o acesso a um banco convencional. há elementos sociais importantes elementos econômicos importantes que pesam nessa balança e colocam essas pessoas fora desse universo. Se a gente lembrar que na pandemia por força do pagamento de um auxílio que me ajudem a lembrar aqui eu acho que não chegava a 500, 600 reais se tanto por força do pagamento desse auxílio nós incluímos alguns milhões de brasileiros no sistema bancário e esses tiveram a possibilidade de ter um cartão de conseguir acessar o aplicativo e fazer transações simples a maior parte das transações era o saque do dinheiro para o camarada poder usar e ir lá na caixa econômica as longas filas na caixa a gente vai lembrar disso portanto essa inclusão só aconteceu aqui porque o governo resolveu que durante aquele período agudo da pandemia era preciso atender as demandas da população e precisava alcançar essas pessoas e por isso uma força tarefa foi feita por meio da caixa para que essas pessoas fossem bancarizadas a gente está falando portanto de gente que teve o primeiro contato com um banco com um cartão de débito aos 30 40 50 anos de idade são essas as mesmas pessoas que a gente está entendendo que precisam ser alcançadas e por causa disso a gente atribui que o grande benefício virá de um modelo que é pouco percebido pouco entendido pela maior parte das pessoas que já estão bancarizadas ou seja que já tem o contato em tese com o aplicativo do banco já fazem os pagamentos digitais a gente está falando de uma jornada complexa de um aprendizado complexo e o primeiro elemento é a confiança porque é se lançar o desconhecido mas espera aí esse dinheiro existe mesmo se eu for lá no banco eu posso sacar eu nunca vou me esquecer da história que um amigo que trabalhou a vida inteira em televisão me contou sobre um humorista famoso da Praça é Nossa que um belo dia encasquetou com o gerente do banco ele não sabia tinha dúvida se ele de fato tinha todo o dinheiro que o extrato todo mês ele pedia pro cara puxar pra ele dava conta e aí um dia angustiado ele chamou esse amigo que era diretor lá pro programa e falou você vai comigo até o banco levou ele até a agência que ficava lá dentro do SBT virou pro gerente e falou esse cara aqui é minha testemunha eu quero saber onde está o meu dinheiro mas isso aqui não é o meu dinheiro como que eu sei que eu tenho esse dinheiro não senhor poxa mas esse dinheiro tá no cofre não 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 eu quero o meu dinheiro então nós temos que agendar o senhor vai fazer um saque eu quero sacar todo o meu dinheiro eu vou levar embora e aí o gerente absolutamente descrente do que tava acontecendo confirmou mas tem certeza ele olhou até minha testemunha aqui eu quero o dinheiro então vou agendar tal dia o senhor vem aqui bom carro forte uma operação gigantesca pra trazer o dinheiro do cara o dinheiro foi exposto em cima de uma mesa numa sala e aí esse amigo falou assim Aros ele me chamou no dia vamos lá ver o dinheiro vamos lá você é minha testemunha você acompanhou tudo ele entrou era uma montanha de dinheiro numa mesa uma sala ele parou abriu a porta o gerente falou olha aqui tá o seu aqui tá o seu dinheiro tá vendo falei pra você senhor não sei se vai contar mas tá aqui todo o dinheiro o extrato é esse a gente mostra mas tá no cofre do banco ele olhou ah então tá aqui o meu dinheiro pegou um bolo de notas olhou devolveu em cima da mesa virou pro gerente falou assim então tá bom guarda lá no cofre agora eu sei que o meu dinheiro existe parece mentira mas a história é real e ela é reveladora da descrença de algumas pessoas que não estavam acostumadas à época com o que era esse mundo todo dos pagamentos digitais o dinheiro caía direto na conta do cara e a vida inteira o cara recebeu num envelopinho ele começou a ganhar muito dinheiro que não cabia num envelopinho então a gente tá falando essencialmente dessa dinâmica dessa realidade replicada no Brasil inteiro será que as pessoas vão confiar que um bando de códigos que compõem ali um token representam algum tipo de valor esse é o grande desafio e esse é um desafio que os técnicos que vão justificar economicamente a viabilidade de um modelo talvez não tenham respostas sobre como superar isso vai envolver outras áreas da sociedade um outro tipo de esforço pra gente incluir essas pessoas digitalmente porque por mais que elas entendam o que é a internet entendam como tudo funciona a boa e velha verdade como dizia minha avó é que amigo é dinheiro em espécie no bolso o que mais você precisa saber meus amigos hora de virar a chave e eu quero saber Rafa Coimbra no que você vai ficar de olho essa semana estou de olho André na movimentação da inteligência artificial recentemente teve um encontro e um compromisso de grandes empresas de tecnologia com o presidente dos Estados Unidos Joe Biden e aí grandes empresas como Amazon Alphabet que é dona do Google a Meta que é dona do Facebook e do Instagram Microsoft OpenAI que é do chat GPT Anthropic e Inflection AI essas sete empresas fizeram um anúncio coletivo se comprometendo a adotar medidas pra usar a inteligência artificial de forma segura de forma transparente vão testar os produtos com especialistas independentes disseram que vão criar alguns mecanismos pra que as pessoas possam por exemplo identificar se algo foi criado por inteligência artificial como se fosse uma espécie de uma marca d'água que vão também direcionar uma parte desses investimentos no sentido de pesquisas pra desafios da sociedade por exemplo encontrar a cura de doenças de doenças ou melhorar ajudar ali a combater as mudanças climáticas e também um assunto que volta e meia a gente toca aqui que é evitar o máximo possível o viés o chamado preconceito das máquinas isso é tudo muito bonito isso é tudo muito válido porque são as maiores empresas que estão liderando esse processo se comprometendo mas isso ainda não é lei e aí quando é promessa a gente tem que ficar ainda mais vigilante estou falando de sociedade porque por enquanto é promessa se a gente for comparar o que os Estados Unidos estão fazendo e os Estados Unidos lideram essa corrida juntamente com a China mas são mundos completamente diferentes mas se a gente pegar no caso da Europa a Europa está mais avançada em termos de regulação eles estão praticamente com tudo pronto para algumas leis mas nos Estados Unidos ainda está no campo das declarações e eu achei interessante uma declaração do chefe de gabinete da Casa Branca o Jeff Zients espero ter pronunciado o sobrenome dele corretamente que ele disse que a inteligência artificial é um alvo móvel então é importante também que a gente fique vigilante não só nesses compromissos do agora dessa fotografia do momento tudo que está acontecendo mas que também a gente entenda que é muito provável que haja algum tipo de transformação vai ter novidade vai ter novos tipos de inteligência artificial vão surgir novos riscos e à medida em que isso se transformar a gente vai ter que obviamente cobrar novas promessas e pensar em novas leis para que a inteligência artificial ela ao mesmo tempo siga nesse modo inovador mas obviamente não põe em risco a sociedade e você Carlos Aros de olho em que bom na semana em que o Twitter deixa de ser Twitter ou continua Twitter mas também tem um outro nome e a gente não sabe muito bem para onde as coisas vão caminhar sobram dúvidas também a respeito do eventual ou potencial substituto do Twitter na preferência da vida dos usuários da vida digital das pessoas isso porque imaginava-se que haveria uma queda no engajamento nem todo mundo ia entender ali muito bem qual era a proposta aquela coisa toda mas a queda foi maior talvez do que se projetava uma empresa que faz monitoramento identificou que a queda no número de usuários ativos e engajamento no threads foi de 70% desde o lançamento caiu tudo caiu o tempo médio de utilização número de pessoas ativas eram 100 milhões ali de início e hoje não passa dos 13 milhões fica algo em torno disso não bate 15 milhões de usuários e aí o Wall Street Journal debruçou-se sobre a questão foi atrás de executivos da meta para tentar entender qual era a posição da empresa e basicamente o que eles dizem é que tudo está em desenvolvimento que eles ainda vão lançar funcionalidades vão mostrar a que veio para tentar engajar e tentar estimular as pessoas o fato é que mesmo andando de lado o Twitter tem os seus 200 milhões e pouco de usuários ativos com um tempo médio de permanência mais alto na plataforma por dia cerca de 30 minutos e etc segundo essa mesma consultoria sensor tower e isso mostra que ainda há ali uma força dentro do Twitter o X da questão é o seguinte será que o Twitter manterá esta proposta? muitos usuários têm reclamado de que a experiência dentro da plataforma foi alterada que muita coisa mudou etc e agora essas mudanças que vem sendo aos poucos sendo demonstradas pelo pelo Twitter tornam as coisas mais difíceis o fato é que algo está acontecendo e do Elon Musk a gente pode esperar tudo mas do outro lado a gente precisa entender também o que a meta quer com esse não sei se dá para chamar de microblog mimetiza ali o Twitter então com esse microblog que eles lançaram falta um objetivo falta uma finalidade falta alma para essa plataforma e enquanto isso não acontecer vai ser difícil a gente entender o que as pessoas que estão ali vão desfrutar a coisa é complexa e aí enquanto tudo isso acontece de um lado do outro lado ninguém sabe para onde vai o Twitter os usuários estão um tanto quanto perdidos aqueles que gostam de xingarem alguns poucos caracteres André Micelli é isso bom nossa edição do vinil ao algoritmo nossa edição digital mais recente já está no ar disponível só para os assinantes uma entrevista muito legal com o nosso amigo e colunista João Marcelo Bôscoli que nos ajudou e construiu essa parte desse conteúdo da edição digital que Rafa e Aros também estiveram diretamente relacionados produziram ficou muito legal mas está disponível só para os assinantes lá em www.mittechreview.com.br barra assine você pode fazer parte da nossa comunidade só escolher um plano que funcione o plano mais adequado para você meus amigos antes da gente ir eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS meu amigo Carlos Aros até a semana que vem até a semana que vem André Miceli um abraço para você para o Rafa para quem nos acompanha por aqui com a forte recomendação para ficar ligado lá em www.mittechreview.com.br tem muito conteúdo por lá liberado para todo mundo e tem muito conteúdo que é reservado só para os assinantes e aí para poder conferir precisa digitar o barra assine no final desta URL que eu disse www.mittechreview.com.br assine e lá você vai mergulhar nesse ecossistema completo e complexo que é a Technology Review Brasil com muito conteúdo Rafael Coimbra meu amigo grande abraço até semana que vem abraço André Aros e a todo mundo que nos ouve se você não é assinante mas quiser ter um gostinho do nosso conteúdo tem muita coisa liberada de graça nas nossas redes sociais inclusive na ex antiga Twitter nos siga lá comente diga o que você acha e venha ser um dos assinantes dessa grande comunidade de tecnologia e sociedade um abraço até semana que vem é isso semana que vem a gente se encontra por aqui tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia negócios e sociedade e agora além do podcast de saúde também estreamos o nosso podcast de energia o podcast do Energy Center o Hudson Mendonça que está capitaneando essa iniciativa vai receber semanalmente pessoas para tratarem desse assunto o processo de transição energética a inovação e o mundo da energia um grande abraço para você que nos ouve para todo mundo tchau tchau você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil apresentado por Tech Institute